Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago um bolo no tema futebol. Eu comecei aí já aplicando uma pré-camada de chantilly por todo o bolo e agora vou aplicar um pouquinho mais nas laterais e na parte superior também. Como o acabamento desse bolo eu vou fazer com o bico chuveirinho, eu não vou me preocupar em alisar demais essa parte superior aí não. Eu só vou tirar o excesso para deixar o bolo bem retinho. Agora na lateral eu estou passando aí a espátula alisadora porque eu escolhi o modelo de textura, uma espátula um pouquinho mais superficial de desenho. Então eu apliquei menos chantilly e vou deixar o bolo mais lisinho para facilitar depois a espátula de textura. Eu já vou aproveitar também para tirar o excesso de chantilly aí da quina para vir com a espátula depois finalizando a lateral. Esse bolo que eu estou fazendo é aro 20. O recheio dele era de doce de leite com ameixa. Estou passando aí então a espátula de textura. Percebam que é um modelo simples, o desenho dela é mais superficial, o que me desobriga a ter uma camada muito grossa de chantilly. Vou fazer a quina novamente, sempre limpando a espátula para facilitar aí o trabalho. E depois eu vou finalizar com a grama, que eu vou utilizar o bico chuveirinho número 233. Eu vou fazer por toda essa parte superior e vou fazer embaixo no rodapé do bolo também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e vir fazer parte do nosso cantinho. Deixe seu like, comenta, compartilha com quem também possa gostar do nosso conteúdo. É muito importante para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Onde ficaram as falhas, às vezes fica um pouquinho mais aparente, algum pedacinho do bolo. Então eu vou salpicar um pouquinho mais de grama aí, para ficar bem fechadinho e não aparecer o bolo embaixo. E ficou desse jeito aí, finalizado. Para chegar nesse tom de verde, eu fiz uma misturinha desses dois corantes, verde musgo e verde. Então pessoal, esse é o resultado do bolo. Eu coloquei aqui o topper que a cliente me trouxe, foi do Santos, o tema do bolo, né? Futebol. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você curte esse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like, que é muito importante aqui para o canal. E nós temos também uma playlist de decoração de bolos. Dê uma espiadinha lá, talvez você possa gostar. Meu muito obrigada!